Delegado doutor Matheus Soares Augusto, Polícia Civil de Água Boa, em colaboração com policiais da Bahia, prendem o rapaz que fugiu aqui de Água Boa. Mas a casa caiu. Longe ou perto não adianta. Exatamente. Logramos isso na prisão desse suspeito. Inicialmente, para contextualizar o caso, esse suspeito foi identificado em uma investigação aqui da delegacia relativa à organização criminosa e tráfico de drogas. Então, nós identificamos que ele era uma das lideranças locais de uma organização criminosa, bem como atuava também com a venda de entorpecentes aqui na cidade de Água Boa. Representamos pela sua prisão, com os elementos colhidos pelos investigadores, e o juiz da sétima vara criminal, que é a vara responsável por apurar processos relativos a organizações criminosas, concordou com o nosso pedido e deferiu, então, a prisão desse suspeito. O que acontece é que esse suspeito já usava monitoramento eletrônico em razão de outros crimes anteriormente praticados por ele. Então, inicialmente, a diligência da equipe de investigação foi procurar a localização da tornozeleira eletrônica, pensando que iria encontrar o equipamento junto ao seu corpo. Entretanto, na prática, uma situação inusitada, a tornozeleira eletrônica foi localizada dentro de uma panela de pressão e uma caçamba de lixo, o que indica que esse suspeito tomou conhecimento de alguma forma de que haviam mandado de prisão contra ele, e aí, para tentar despistar a polícia, se utilizou desse subterfúgio, tirou sua tornozeleira e empreendeu fuga. Inclusive, fugiu para um estado bastante distante, foi para a Bahia. E lá na Bahia, através de investigações nossas, aqui da Delegacia de Água Boa, de contatos com a Polícia Civil da Bahia, conseguimos identificar, e na data de ontem foi realizada a sua prisão, foi cumprida a sua prisão por agentes da Polícia Civil da Bahia. Ele foi preso em Santa Vitória, na Bahia. A vitória da polícia? É, a gente brinca, né? Às vezes a polícia também tem que ganhar a sorte, nesse caso, e a competência dos policiais civis foi fundamental para realizar a prisão desse criminoso, e o que a gente diz, é menos um aqui nas ruas de Água Boa. Ele será recambiado para Água Boa nos próximos dias? Vai ficar a cargo do juiz da sétima vara, mas provavelmente ele será encaminhado aqui para o estado, já que seus processos são daqui do estado, então fica mais fácil para o desenrolar do processo, que ele cumpra a sua pena aqui.